A Guab Fuse, líder no mercado de fios, se modernizou para atender ainda melhor os seus parceiros com qualidade e agilidade. Guab Fuse, a qualidade do fio que faz a diferença. Bandeiras que estampam a imagem de Nossa Senhora Aparecida enfeitam a fachada desta casa, uma das mais antigas de Guabiruba. Quem olha de longe já percebe que ali está uma construção centenária que sobrevive a todas as mudanças do tempo. Estima-se que a casa em Chaimel foi construída em 1862, há 157 anos, pelo alemão Matias Baron, que constituiu família aqui. Posteriormente, a casa ficou para o filho de Matias, Augusto Baron, e depois para o neto, Abel, que viveu ali até falecer no ano passado. Atualmente, o filho mais novo de Abel é quem mora no local. A casa, que atrai olhares curiosos praticamente todos os dias, já teve uma pequena venda nos fundos e foi bem maior do que hoje. Ao longo de tantos anos, passou por várias reformas. Algumas vigas de madeira do teto foram substituídas devido aos cupins. Uma das paredes laterais da casa foi remendada com madeira, na tentativa de deixar a estrutura mais forte. Portas e janelas são originais, assim como as telhas. Alguns tijolos, na parte inferior da construção, estão desencaixados. Em alguns pontos, percebe-se que foi cimentado novamente. Diferente das demais casas, partes dos tijolos foram assentados inclinados, como uma espécie de moldura das madeiras. Do alto do morro, a casa centenária foi testemunha de todas as mudanças do município. E, com certeza, pode ser considerada um dos símbolos do bairro Guabirubaçu. E, com certeza, pode ser considerada um dos símbolos do bairro Guabirubaçu. E, com certeza, pode ser considerada um dos símbolos do bairro Guabirubaçu.